Fala galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, te inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Galera, a gente vai falar sobre o vai e vem do mercado do Grêmio depois da vitória contra o Guarani fora de casa. Até porque ontem a direção Tricolor deu alguns indícios do que vai acontecer daqui pra frente. O vídeo tem o oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e vem dar uma brincada. São 20% de bônus no primeiro depósito. Gente, apenas a segunda vitória do Grêmio fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, mas uma vitória de alento. Até porque o Tricolor conseguiu fazer um jogo consistente, ganhar por 2x0, perdão, por 2x1 na partida. Conseguiu garantir esta segunda vitória longe de casa. O Vijaçante e o Biel fizeram os gols do Tricolor. Detalhe, pro próximo jogo, que é contra o Operário na terça-feira, o Roger já tem um dilema. Volta o Bitelo, a equipe titular? Até porque tem esta situação que envolve a grande atuação dos dois volantes do Grêmio, Vijaçante e Lucas Leiva, que comandaram a vitória Tricolor fora de casa. Mas tudo ficou pro pós-jogo. Até porque o técnico Roger Machado disse que a saída do zagueiro Rodrigues se dá também porque o Grêmio tem zagueiros no seu elenco neste momento. Muito elogiado o Natan, que ficou no banco de reservas mais uma vez. Jogador que foi destaque do Campeonato Gaúcho, é uma das opções. E na próxima semana, a tendência é que o zagueiro Walter Kahneman volte à equipe gremista. Não foi só o Rodrigues quem deixou o Grêmio. O Elias foi anunciado hoje já na equipe do New York Red Bull dos Estados Unidos. E ele foi mais uma saída. A gente vem falando pra vocês, nas últimas semanas, especialmente eu venho falando aqui no meu canal, que as saídas já chegaram ao número de oito atletas que deixaram o elenco Tricolor. E pelo que a direção do Grêmio destacou, o vai e vem do mercado do Grêmio nesta janela de transferências não terá o vem. Terá apenas o vai. Ou seja, outros jogadores ainda devem deixar o Grêmio nos próximos dias. Nesta semana que nós vamos entrar, entraremos na última semana da janela de transferências do futebol brasileiro. Até porque a janela fecha no dia 15. Não é bem exatamente o dia 15, propriamente dito, porque 14, 15 são segunda e terça da outra semana. Mas é de fato a última semana, as últimas movimentações, para que o Grêmio possa encontrar destino para alguns atletas. O objetivo final é que esta movimentação aconteça justamente porque o Tricolor precisa reduzir a sua folha salarial. E ao mesmo tempo o Grêmio vai pensar em algum tipo de manutenção. Por quê? Para 2023, obviamente que o Grêmio ainda não está na próxima temporada, mas há um encaminhamento para a ascensão à elite do campeonato brasileiro, tem que pensar a longo prazo algumas coisas. Em especial, nomes de jogadores que têm o seu contrato encerrando. Então esta semana também será importante. É uma semana de dois jogos, terça-feira o Operário e no próximo final de semana o CRB. Então é importante que o Grêmio também pense dentro do campo, não esqueça isso. Mas nesta condição para a próxima temporada, comece a avaliar algumas questões. Algumas importantes, como o empresário do Walter Kahneman, tendo revelado que a reunião para o final de agosto não está agendada para a renovação contratual do zagueiro. Ao mesmo tempo, os candidatos à presidência do Tricolor ligando para o empresário, dizendo que querem a manutenção de Walter Kahneman. Mas outros nomes, como Elkson, que entrou ontem com a equipe do Grêmio, ficou à disposição do técnico Roger depois da sua lesão. E é um atleta que tem contrato encerrando no final da temporada. Biel, que tem seu vínculo encerrando também, é um jogador que pertence ao Fluminense, tem o passe fixado para o Grêmio comprar junto à equipe carioca. E outros nomes, como Edilson e Nicolas, por exemplo, que são um reserva, mas que pode ser titular. E o titular, o Nicolas, que tem o seu empréstimo acabando junto à equipe do Atlético Paranaense. Muitas movimentações que, ao longo desta semana, o departamento de futebol deve começar a agilizar. Nós já passamos do começo do mês 8, já estamos indo para a reta final da temporada, e estas movimentações precisam acontecer. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Até a próxima. Fui!